Ligar de pau a sul E outra vez tentar me dominar com o seu veneno Lembra dos lugares, festas e viagens Que eu deixei de ir por causa de você Lembra daquela amiga gata que você me apresentou É com ela que eu tô fazendo amor Perdeu seu time, time que me encontrava aí na balada prime Na hora vindo com as top derramando Whisky, vodka e chão Perdeu seu time Quer me encontrava aí na balada prime Sorteiro sem ninguém pra atrapalhar E você de blá, blá, blá Perdeu seu tempo, já vou desligar É crescendo amor Na balada prime Me encarar de pau a sul Me ligar de madrugada Depois de tudo que me fez Não dá pra acreditar E outra vez tentar me dominar com o seu veneno Lembra dos lugares, festas e viagens Que eu deixei de ir por causa de você Lembra daquela amiga gata que você me apresentou É com ela que eu tô fazendo amor É com ela que eu tô fazendo amor Perdeu seu time, time que me encontrava aí na balada prime Sorteiro sem ninguém pra atrapalhar E você de blá, blá, blá Perdeu seu time, time que me encontrava aí na balada prime Na hora vindo com as top derramando O uísque vai lhe encaixando Perdeu seu time, time que me encontrava aí na balada prime Sorteiro sem ninguém pra atrapalhar E você de blá, blá, blá Perdeu seu tempo, já vou desligar